Oi, oi, oi! Iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje é domingo, vou gravar um pouquinho do nosso domingo pra vocês, espero que vocês gostem. Agora é umas nove e meia da manhã, o marido acabou de sair pra buscar um carvão, que hoje o almoço é por conta dele, a gente levantou cedo, sete horas da manhã, né, o Léo tirou a gente da cama, e aí tamo de boa aqui, a casa tá organizadinha, tudo, já limpei a cozinha ali, que ontem eu fiz janta, né, e aí tava toda a louça da janta hoje aqui pra lavar, pra lavar, mas eu já lavei, já arrumei meu quarto, já botei uma roupa na máquina, só não liguei ainda, porque como o marido vai assar carne ali fora, aí se eu estender roupa agora antes dele assar, vai ficar com cheio de fumaça, né, e aí eu vou esperar, ai gente, tô com uma dor no meu rosto de sinusite, acordei com sinusite, espirrando muito, achei que era uma gripe, mas não, é sinusite mesmo, porque tá doendo no meu rosto, e eu nem posso tomar remédio, né, agora essa semana eu vou levar o Léo pra tomar a vacina dos 4 anos ali no postinho, que é um pouquinho longe daqui, mas eu vou a pé, e daí eu vou aproveitar pra me informar como é que funciona ali o pré-natal ali naquele posto, porque eu tô bem por fora dessas coisas, né, porque aqui é bem diferente lá do sul, né, não sei como é que funciona o sistema deles e tal, mas aí eu já vou pegar, já vou me informar, se tudo der certo, já vou marcar já uma consulta, né, com obstetra e tal, e começar a fazer os exames, né, mas era isso então, espero que vocês gostem de acompanhar a gente no dia de hoje, e eu vou gravando aí conforme a gente vai preparando o almoço. Eu já coloquei uma batatinha aqui pra cozinhar, que é uma luz que vai fazer a maionese, né, a salada de batata, aqui a pia tá arrumadinha, a sala também tá arrumadinha, depois eu vou passar uma vassoura aqui, o tempo tá bem nublado, olha lá em cima do telhado, parece duas galinhas de tão grande, acho que é Curicata o nome desse bicho, eles são gigantescos, tem muito pra cá, e os gatos, eita vida boa, hein, que coisa boa, eu vou gravar um pouco hoje, vou gravar um pouco amanhã, ai, tá batendo o reflexo da janela aqui, e vou postar esse vídeo amanhã, segunda-feira, né, e eu vou trocar de roupa aqui, eu ainda tô de pijama, eu já me lavei, lavei rosto e tudo, mas eu não criei coragem ainda pra tirar o pijama, e vou dar uma ajeitada no meu rosto, porque eu tô bem abatida, né, e hoje é domingo, não dá pra ficar feia em casa, já troquei de roupa, botei uma roupa bem fresquinha, porque tá nublado aqui, mas tá abafado, queria tanto que caísse logo uma chuva assim, refrescasse, sabe, porque o tempo assim feio e abafado, ninguém merece, né, uma umidade tão ruim, acho que por isso que a gente fica doente, eu vou passar uma base aqui no meu rosto, pra ver se dá uma melhorada na, passar essa aqui da Mari Maria, eu gosto dessa base aqui, porque ela é bem fininha, sabe, ela fica bonita na pele, e aí onde eu tenho melasma, nessa volta aqui onde eu tenho meu melasma, ó, eu gosto de passar depois por cima, essa da Bruna Tavares, que tem uma cobertura maravilhosa, eu só não gosto de passar ela no rosto todo, porque ela tem uma cobertura mais pesada, sabe, e eu apesar de ter a pele bem ruim, eu gosto da pele mais natural, assim, com uma base mais suave, sabe, não gosto de ficar com aquela cara de cera, assim, que as bases de cobertura alta deixo, deixa eu pegar uma esponjinha aqui, minhas esponjinhas estão todas puxas, precisando dar uma faxina nas minhas esponjinhas, nos meus pincels, eu vou passar bem pouquinho a base só pra dar uma melhorada, sabe, porque hoje eu tô me sentindo o ó do morobodó, passo um pouquinho de cada lado aqui, onde o meu melasma é mais escuro, e vou espalhando pro resto do rosto. Eu já fui bem dependente de maquiagem, sabe, antigamente, meu Deus, eu não saía de casa se eu não entupisse a cara de maquiagem, não aceitava a minha pele de jeito e maneira. Mas aí com o passar do tempo, eu fui me aceitando, fui aprendendo a cuidar dela, aí hoje em dia eu cuido da pele, mas não gosto de esconder. Prefiro deixar ela mais natural, assim. Nossa, quer que tá ouvindo música alta desse jeito? Ai, como é ruim ficar com o nariz entupido, meu Deus do céu. Parece que a gente fica cansada de tentar respirar, sabe? Dá uma canseira. E era isso, ó. Ela dá uma suavizada, assim, uma uniformizada no tom da pele, mas ela não cobre as imperfeições. Ela acaba deixando, mano, tá quebrando a louça aí. Ela acaba deixando a pele mais natural, assim. Daí eu vou passar a da Bruna Tavares só aqui, ó. Ó, porque não cobre, ó. Continua escuro. Aí eu gosto de passar só aqui, ó, pra cobrir. Porque essa daqui tem uma cobertura bem boa. Mas ela é grossa, sabe? Uma base mais grossa. Eu não gosto de passar no rosto todo. Ainda mais de dia. De noite até vai, assim, sabe? Fazer uma pele mais elaborada pra noite, mas de dia eu não gosto. Pronto. Agora eu vou selar com pó, porque minha pele é muito oleosa. E era isso. Já preenchi a sobrancelha. Aí o blush que eu gosto de usar é esse da Vult, que é bem rosinha. E eu gosto também desse aqui do Boticário Intense, que é bem rosa também. Ele tem meio que um glitterzinho dourado, só que quebrou todinho. Tenho que comprar outro. Daí esse aqui eu deixo só pras ocasiões especiais. Porque ele, tipo, ele é um blush que deixa um iluminado dourado. Fica tão bonito, sabe? E fica muito natural, sabe? Aí em casa, assim, eu uso esse da Vult. Eu gosto bastante, mas não acho tão natural que nem aquele do Boticário ali. Aquele ali do Boticário ali. Ele fica muito bonito na pele. Deixa eu achar um pincel limpo aqui pra passar o blush. Eu não selei ainda a pele com pó, eu gosto de passar o blush primeiro. E aí depois eu venho passando... Sumi um pincel meu. Eu dou batidinhas assim... Mãe! O quê? Eu venho no Vale Compra, você falou de R$300. Aonde? R$350, mas achei. Mentira, né? Aham! A William me mandou. Quem? O William. Quem é a William? É a Ana Júlia. Do nada, assim, um link, eu cliquei e apareceu isso. Será que não é um vírus? Fica esperto, hein? Não, não, não. Quando a Esmola é demais, o santo desculpe. Sim, viu? Você ganhou um Vale Compra. É de jantinho, sabe? Você tem que responder um questionário e depois vai ter um... Sabe aquele joguinho que tem que abrir as caixinhas aí e ver o que vai ter? Eu abri a primeira e a segunda eu ganhei. Ah, eu quero a metade desse Vale aí pra mim também. Você deve contar isso no grupo de alguém de amigos sobre a nossa promoção. A gente tem seu endereço confuso. Eu não mandei pra ninguém refletir. Agora eu vou selar um pouquinho da pele só aqui na zona onde é mais oleosa com o pózinho solto da Boca Ross. Gosto bastante desse pó porque ele é bem fininho. Não fica com aquela aparência de... De cara enfarinhada, sabe? Eu tenho favor. Aí eu boto só aqui onde é muito oleoso, sabe? Pra durar um pouco mais a maquiagem. E pra ficar com aquela aparência de... Pelezinha assim de porcelana, sabe? Ai, a testa, né? Gasto todo o pó praticamente na testa. Meu Deus do céu. Cara, eu entrei na fila da testa umas quatro vezes. Como Deus tava me fazendo. Porque olha... A testa eu acho que é maior que meu rosto. Se não for, maior é do mesmo tamanho. Que tristeza. Pronto. Ficou bem bom. Já dá uma segurada na oleosidade. Porque aqui tá úmido o tempo hoje. Meu Deus. Rapidinho a pele fica ruim. Um óleo brabo. Pronto. Daí agora eu vou... Passar uma bruma... Fixadora. Pra dar visto na pele. E segurar mais tempo a maquiagem. Eu gosto dessa daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aquafix da... Bianchi... Bianchi... Sei lá como é que se pronuncia. É muito boa. Nossa, tanto pra hidratar a pele antes da maquiagem. Quanto pra... Passar depois. Burrinho. Aí agora eu deixo secar. E a pele seca bonita, sabe? Sai aquele efeito de pó e tal. E a maquiagem dura horrores. Aí a pele fica bem encharcada assim, ó. Aí é só deixar secar naturalmente. Aí eu vou passar um rímel. E... Um batonzinho e era isso. Já tá quase seco. Olha como fica bonita a pele. Isso que tá com base e... E pó. Aí fica friçosa, sabe? Aquele lado aqui ainda tá meio molhadinho. Mas não fica aquela pele... Com aquela aparência ressecada, sabe? Aí o rímel que eu uso, eu tô usando. Já tá quase no final. Esse Big Slash aqui. Big Lash. Sei lá. Da Bruna Tavares. É muito bom. Dá bastante volume, sabe? Eu não gosto dele quando ele tá no comecinho, quando ele é novo. Mas depois, quando ele começa a ficar mais velhinho, ele fica maravilhoso. Passei uma camada bem fininha de rímel. Pra ficar mais naturalzinho, né? E era isso. Agora eu vou passar um batom rosinha que eu tenho ali. E eu já vou tá melhor já. Pelo menos a minha aparência, né? Melhorou. Meu celular não tá parando de em pé aqui. Aí batom, eu vou usar esse aqui. Que é da Natura, se eu não me engano. De 300 mil anos atrás. Que já não tem mais nada dentro. Aí eu fico puxando com um pincelzinho. Só que eu amo esse batom. Eu amo essa cor aqui. É um rosinha bem delicado, sabe? Bem cor de boca mesmo. Fica bem naturalzinho. Aí eu passo bem pouquinho. E espalho bem. Parabéns, o último passo. Conseguiu? Manu tá fazendo um negócio aqui pra ganhar um bônus da Shein. Meu Deus, eu tô com a cara toda enxada. Pronto. Prontinha. Olha que lindo essa cor. Bem rosinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês como é que fica a pele, ó. Fica com um visto bonito. Brilhosinho assim, sem parecer que é óleo, né? Não fica com aquela aparência de pele ressecada, que eu não gosto. Porque pra gente que já passou dos 30, não é qualquer maquiagem que fica boa, né? E... Tô me sentindo bem melhor agora. Prontinho. Botei uma roupinha confortável. Tirei o pijama, né? E dei uma ajeitada na cara pra passar o domingo bonitinha. Aproveitar enquanto essa bermuda ainda tá servindo. Apesar de já tá apertada na cintura. Vou usar enquanto dá, né? Minha batata seca cozinhando. Até esqueci da batata aqui no fogo. Vai virar purê. Não, acho que já tá boa, já. Vou desligar, vou deixar ela esfriando. Vou botar ela pra escorrer. Depois descascar e picar ela. Já dei. Vou mostrar pra vocês na luz natural como é que fica a pele, ó. A base não tapa totalmente as imperfeições. Ó. Eu tô cheia de espinha. Mas ao mesmo tempo ela dá uma suavizada na pele. Dá uma uniformizada na cor, sabe? Aí já dá uma... Uma aparência melhor, né? O batom é rosinha, ó. Cremoso. Adoro. Agora eu vou deixar esfriando. Minha Manu disse que depois vai fazer a maionese. Vamos ver como é que vai ficar. E o marido saiu com o Léo pra ir atrás do carvão. Mas eu acho que eles foram fabricar o carvão. Porque, pelo amor de Deus. Já vai fazer uma hora que eles saíram e não voltaram ainda. Eu tô com fome já. Louca pra comer uma carninha assada. Uma saladinha de cebola com tomate e uma maionese caseirinha. Coisa boa. Muito bom, né? Acabaram de chegar no mercado. Eu pedi pra ele trazer cebola, tomate e pão. E olha o que ele trouxe. Geralmente ele esquece de trazer o que eu pedi. E traz umas coisas que não tem nada a ver com o que eu tinha pedido. E o Léo tá aqui, ó. Dá oi, filho. Oi. Olá, amor. Ontem o Léo foi cortar o cabelo. Mas o carinha lá da barbearia se empolgou e cortou demais o cabelo dele, tadinha. Ficou com a cabeça quadrada. Vou tirar as coisas da sacola aqui e vou mostrar o que ele comprou. Dessa vez ele trouxe tudo certinho. Comprou pão. Pão da semana, né? Pra gente comer nosso pãozinho com ovo sagrado de todo dia. Maionese. Comprou dois tachezinhos dessa maionese aqui que é maravilhosa. Um chiclete pras crianças. Um pacote de geladinho. Cebola. Dois tadinhos. Só que o Léo já levou o outro. Comprou tomate. Dois alfaces. Uma crespa e uma lisa. Aí comprou dois dessas garrafas de chope aqui que é uma delícia. Mas eu não posso mais tomar, né? Daí pra mim ele comprou suco integral de uva. Que esses sucos aqui são maravilhosos. É muito gostoso mesmo. E era isso. E era isso. As comprinhas. Acho que deu 120 pila. Só isso aqui. No mercado. Que absurdo, né? Vou mostrar pra vocês a carne que ele vai fazer. Costela. Sabe? Tá bem carinho dessa costela, né? Para! Isso aqui eu não sei o que que é. Deixa eu ver. Ah. Paleta. E? E salsichão. A gente chama de salsichão, né? Lá no sul. Nós vamos pegar u. Mas é linguiça, né? Olha o bonitinho da mamãe. Ai, ela é muito bonitinha. Olha o bonitinho. Eu tinha comentado com vocês que esse ano de semana minha irmã ia vir pra cá, né? Não veio tratante. Se tu estiver vendo esse vídeo, Andressa, tu é muito tratante. Sua biscate. Com força. Não tem força, meu? E aí, agora desliga aí, tá? Eu acho que apagou. Pega lá de volta. Parece cagado. Agora vai dar. Quando dá ali, vai dar certo. Vai dar certo. Deu, deu, deu. 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 E ela pegou. Já pegou. E a terceira tem que dar certo, né, filha? A terceira deu certo. A fumaça. Vai vir incêndio ali, total. Ai, por quê? Ah, afir. Música Música Que carne bonita Música 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 O almoçinho já tá quase pronto. Eu nem almocei ainda, já tô com vontade de dormir. Não é quando tudo bem? Ah, tá, eu não, eu não bebi, né, meu bem. Olha a carne ali, já tá até batendo sol ali na churrasqueira. Tá bem abafado e bem nublado. Tem que chover. Acho que vai chover. Então vou mostrar o Léo ali Porque ele tá sem camiseta Muito quente aqui O marido tá no chope geladinho ali E eu tô no suco de uva Eu também Faz parte, né? Eu também tô tomando suco de uva O Léo também Tô esperando aqui, né, que o homem já me enganou duas vezes Que o churrasco tava pronto Botei tudo ali em cima e falou, não, só mais um pouquinho Por duas vezes ele fez isso Tá enrolado esse almoço hoje Pensa na fome, minhas bichas Tão tudo tacada Tá pronto? Ô, Glória, eles estão prontos Prontinho, carne pronta Olha que delícia essa carne Fiz uma saladinha de tomate com cebola Manu fez a saladinha de batata Ali de maionese O arroz é de ontem, que ontem eu fiz janta Aí eu fiz um arrozinho com alho e orégano Então tá pronto Só esquentei Limpou? Tá bom E aqui tem uma saladinha de tomate Separada pra Manu Porque a Manu não come cebola E era isso Agora a gente vai almoçar Ah, enchei o bucho Agora tem toda a bagunça aqui pra arrumar O braço tá bem sujo Vou dar uma geral Vou lavar esse espeto aqui E era isso Vamos, porque daqui a pouco chove O braço tá bem sujo A CIDADE NO BRASIL 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 Bá, gurias, ontem Depois do último takezinho Que eu gravei Acho que eu fui tomar banho Estendi toda a roupa que eu tinha lavado Aí, como vocês viram, começou a chover Aí eu fui tomar um banho Dei um banho no Léo E vim aqui pro quarto, sabe? Me deitei e capotei Porque... De tardezinha a sinusite veio com força, sabe? Me derrubou Aí botei um pijama Deitei aqui A gente veio olhar um filme E aqui nós ficamos Cochilei várias vezes O Léo também Aí acabamos acordando Aí colocamos outro filme pra assistir E aí jantamos E aí escovei os dentes e tudo E voltei a dormir Tava com o nariz muito entupido ontem E muita dor no rosto, sabe? Aproveitei pra descansar Agora já são oito horas da manhã E eu já arrumei tudo aqui a casa As crianças estão ali na sala A Manu não foi pra aula hoje Tá chovendo bastante aqui Aí hoje eu resolvi não mandar ela Ela já tá passada já, né? Graças a Deus A menina é muito inteligente E como ela mora bem longe da escola Fica bem barrado aqui Como vocês sabem É chão batido, né? E eu fico com pena de mandar ela Porque ela chega pura lama lá na escola dela E daí hoje eu não mandei E como na escola agora Eles estão na fase de fazer a recuperação e tal E ela não tá precisando fazer Então eu falei Fique em casa Que hoje não tem necessidade de sair nessa chuva, né? Ela tá aqui de boa Acabou de arrumar o quarto dela E nós estamos de boa Hoje eu não tenho muita coisa pra fazer Na verdade eu tenho bastante roupa pra lavar Mas eu tenho que esperar aquela que tá no varal lá secar Minha garagem já tá toda molhada Toda langanhada, né? Porque choveu E... E era isso Hoje a gente vai passar mais de boa Eu acho que eu já consegui responder todo mundo no canal Tinha bastante comentário Mas eu consegui responder todos Já separei ali os nomezinhos de quem pediu beijo Tá tudo anotadinho aqui E eu vou encerrar o vídeo Pra mim poder editar e já postar hoje mesmo Pra vocês não ficarem sem vídeo na segunda-feira E eu gosto de postar o vídeo assim, sabe? No mesmo dia Pra vocês não ficarem perdidos no tempo, né? Essa semana eu vou lá no posto, como eu falei Vou levar o Léo pra fazer as vacinas dele Que ele completou quatro anos Tem bastante vacina pra fazer A Manu também vai tomar vacina E eu já vou lá me informar como é que funciona o pré-natal Se eu conseguir marcar, eu já vou marcar médico, né? E começar a me cuidar Agora eu vou mandar os beijinhos aqui de quem pediu Vocês não reparem na minha voz Que hoje minha voz tá bem ruim Anotei aqui, ó Os nomes de todo mundo Então vamos lá Hoje Beijo vai para Marina Boni de São Paulo Marina Boni de São Paulo Beijo Marina Pra Elenice Fernandes de São Paulo Beijo Elenice Pra Deise de Londrina Paraná Pra Fabrícia de Blumenau Santa Catarina Pra Jane de Fortaleza Pra Cinei de Lima Da Bahia Pra Elie Félix De Pernambuco A Elie não pediu beijo Mas eu vou mandar Porque ela tá sempre aqui Sempre nos comentários Sempre presente Ela é muito querida Ela é muito querida Tu é muito querida Elie Pra Cassiane de Bom Jardim Maranhão Pra Esther Rodrigues Da Barra de Sirinhem Eu acho que é Sirinhem Não tenho certeza Beijo Esther Tu é muito querida Pra Mônica de Urucânia De Minas Gerais Pra Gerlani Mota Gerlani tu também tá sempre aqui com nós Obrigada pela tua presença De sempre Pra Stephanie Niela De São Paulo Pra Thais e Anne De Fortaleza E eu acho que era Vocês hoje Pelo menos é esses nomes Que eu tenho anotado Então gurias Obrigado por você estar sempre presente Aqui com nós Gratidão por todo o carinho E apoio que vocês me dão sempre Vocês não sabem o quanto Eu fico feliz Por cada comentário que eu leio Às vezes eu Eu sento ali de manhã cedo Pra ler o comentário Tem sempre cada mensagem linda Tanta energia positiva Energia boa Vocês tem uma energia muito boa Vocês param a vida de vocês Para um tempinho ali Pra deixar uma mensagem bonita Pra mim Isso não tem preço Não tem preço, sabe? Às vezes eu fico Eu não sei nem O que falar nos comentários Eu não sei o que responder Porque é uma mensagem tão bonita Que não tem como superar, entendeu? Obrigada de coração De coração De coração Sintam-se abraçadas Beijadas E Eu adoro vocês Então Então Eu vou encerrar o vídeo por aqui Agora o próximo vídeo vai ser de arrumação Faz um tempão que eu tô falando que vou arrumar o roupeiro da Manu e não arrumo, né? É por falta de coragem mesmo Mas agora o próximo vídeo vai ser da arrumação do roupeiro da Manu E vai ser a lavagem das janelas Tem que lavar todas essas janelas Os vidros Começar, sabe? As organizações Aquelas faxinas pesadas de final de ano Eu vou fazendo aos poucos Porque eu não vou dar conta de fazer tudo no mesmo dia Porque eu tô bem devagar E ainda tacada da sinusite pra ajudar, né? Fica difícil pra respirar Eu já tô com uma canseira, assim, fora do normal Aí mais a sinusite pra ajudar Mas tá tudo certo Aí conforme eu vou fazendo Eu vou gravar pra vocês indo lá no posto Não sei se eu vou conseguir gravar lá dentro do posto Mas eu já tive por lá E as meninas lá são trimassas, sabe? Elas são bem legais Aí eu vou conversar com elas Ver se elas me liberam pra mim gravar lá tudo certinho O Leo vai tomar vacina, a Manu também O posto é bem bacana, sabe? Nem parece um postinho, assim, de bairro rural De zona rural, sabe? O posto é bem legal E aí eu pretendo fazer meu pré-natal lá Se tudo der certo Eu vou fazer meu pré-natal lá É meio longinho daqui Mas dá pra ir a pé Aí eu vou aproveitar Eu vou gravar pra vocês um pouco da minha zona Aqui do meu bairro Aqui onde eu moro Pra vocês verem que bagulho É bem rural mesmo Mas eu tenho que esperar melhorar o tempo Tá chovendo demais E a gente vai ficar tolando no meio da rua Aí não vai ficar muito bom o vídeo, tá? Mas era isso então, gurias Vou encerrar o vídeo por aqui Pra postar hoje ainda Espero de coração que vocês tenham gostado De passar o domingo com a gente Que Deus abençoe grandemente Essa nova semana que tá se iniciando Que seja uma semana repleta De notícias boas na tua vida Muitas coisas boas Se tu tiver passando por uma fase difícil Saiba que passa Tudo na vida passa E aí mais lá pra frente A gente lembra assim Nossa Te lembra? Lembra quando a gente passou por aquele perrengue Que não sei o que Tudo passa Tudo passa Tudo passa Que Deus abençoe grandemente Teu dia E beijos e abraços no teu coração E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau